Música Pessoal, vamos começar nossa receita com pão amanhecido, tá? Vai pegando pão e vai tirando pedacinho assim, ó, picou tudo ele, vem com água ou leite, né? Dá uma mexidinha, deixa só uns dois minutinhos pra hidratar legal esse pão aí, pra gente espremer essa água. Nesse ralo menorzinho aqui, tá? Tem que ser assim, senão o bolinho dá uma desandada. Aqui temos carne de segunda, tá? Isso aqui é a 100. Vamos colocar nossa cebola ralada, ó, alho triturado, vamos pegar o pão, vamos espremer ele, ó. Espremeu, vai formar uma massa, né? E põe junto com a carne aí, esse pão molhado, além dele dar liga pra massa, ele também faz com que renda mais, né? Vamos botar um ovo, tempero baiano e agora misturar. Até ficar uma coisa só. A ideia de misturar aqui, não é só por causa do tempero, mas também por causa da liga dessa massa, né? Pessoal, a carne já deu uma firmada, né? Ó, você vai pegar um pouquinho da carne, né? Se você for fazer pra vender, tem que ser uns disquinhos maiores, né? Se for só pra fazer em casa mesmo, pra um almoço, pra um petisco, aí pode ser menor, pra render mais. Mas basicamente o que tem no boteco é mais ou menos desse tamanho. Ó, é praticamente isso aqui, ó. Uma bolinha de tênis, mais ou menos. E é achatado assim, ó. E depois é ajeitado assim, ó. Pra ficar redondinho, ó. Bora fritar. Ferdeira com óleo já aquecida. Vamos colocar nossos bolinhos, ó. Pessoal, aqui é o seguinte. Dourou de um lado, dourou do outro, tá pronto, ó. Vamos virar outro. Ó. Que bonitos. Olha lá pessoal, já tá pronto, vamos tirar. Que bonito, hein? Olha que lindos, hein? Ó. Ó. Ó pessoal. E esses nossos bolinhos de boteco aí, ó. Ceitinha fácil, molezinha, tá? Ó.